A chuteira mais cara do mundo foi fabricado pela Nike em conjunto com o grupo Swarovski e custou mais de 8 mil reais. Se você pensou em nomes como Neymar, Messi ou Cristiano Ronaldo, se enganou, pois o par dessa preciosidade foi encomendado por Obama Young, quando o jogador ainda atuava no Saint-Etienne na época. Se você ficou curioso para saber o que fez a chuteira custar tanto, já nos avalie com seu like e vamos nessa! Em 2012, o atacante Pierre-Emerick Aubameyang atuava pelo Saint-Etienne da França, quando ganhou destaque na Europa por estar jogando com uma chuteira muito diferente do convencional. Foi então que foi descoberto todos os detalhes do acessório. O jogador mandou customizar o calçado e ele passou a custar 2.500 libras, algo em torno de 8.300 reais na época. Só para se ter ideia, hoje em dia custaria mais de 17 mil reais. Esse é o calçado mais caro a ter sido utilizado em qualquer esporte. O calçado de Aubameyang foi customizado a pedido do próprio jogador e apesar de se tratar de um modelo comum feito pela Nike, era coberta por nada mais que 4.000 cristais de Swarovski, além das iniciais do nome do jogador, o número de sua camiseta e as cores e escudos do clube francês. A customização da chuteira demorou cerca de 50 horas e foi feita pela Orhan Design, que postou nas redes sociais fotos do calçado e do momento que o atleta recebeu a chuteira. O calçado foi utilizado em treinamentos e em poucas rodadas do campeonato francês. Depois disso, o jogador parece que tomou gosto pelas chuteiras customizadas. E em outras oportunidades, o craque já desfilou em campo com chuteiras em homenagem a clubes que defendeu e personagens famosos, com uma chuteira em referência ao Pantera Negra. Vale lembrar que após a passagem pelo clube francês, Aubameyang teve grande sucesso no Borussia Dortmund e foi disputado por grandes times da Europa antes de se transferir para o Arsenal. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de nos avaliar com seu like. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os nossos vídeos. Vale lembrar que postamos vídeos de segunda a sexta e deixamos aqui duas sugestões de vídeos que talvez você possa gostar. Até a próxima! Tchau!